Hoje existe uma real possibilidade de nós terminarmos o jogo. No entanto, eu não consideraria isso uma garantia, considerando que provavelmente todas as fases de agora em diante vão ser um pesadelo. Eu não gosto de como você controla o nós quando você está utilizando a metralhadora, porque isso atrasa ele de uma maneira monstruosa. E algo me diz que simplesmente esta realidade é algo que vai causar catástrofes e fracasso completo no futuro. Assim como isso aqui, eu acho que pizza, eu não quero enfrentar fake pepino. Eu sinceramente não sei o que eu estou fazendo aqui e eu não sei porque eu pensei que isso fosse o caminho. Oh yeah, dá pra você sair já imediatamente ali. Ok, cérebro descerebrando com toda a certeza deste mundo. É aqui. É simplesmente aqui e quer saber? Tanto faz. Vamos ver o que essa pizza tem a dizer. Nada. Absolutamente nada além de tiração de sarro vaga. Mas tudo bem. Pizza Scare. Ok, lembre-se. Matar inimigos não te dá pontos diretamente. E isso é particularmente algo importante de se ter em mente aqui. Substituente serve para manter o combo e não muito além de... Que é tipo... Olha só pra isso. É melhor substituente seguir em frente, etc. Do que fazer outra... Lembre-se do que está acontecendo aqui e lembre-se que uma âncora na cara é algo que pode acontecer. Quer saber? Foi bom eu ter desacelerado ali. Eu me lembro de ter perdido... Ok, agora eu entendo. Pensei que simplesmente encostar ali no fantasma fosse o suficiente para você resetar seu combo. Isso não aconteceu. Isso explica o problema que aconteceu da primeira vez que eu tentei fazer Pizza Scare com nós no vídeo perdido. Então vocês ficam realmente confusos sobre o que raios eu estou dizendo. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Ok, quer saber se você... Vai pra cima. Não tem nem pontos aqui. Eu aprendi depois finalmente de tanto tempo uma maneira nova de jogar Pizza Tower. E isso vai provavelmente tornar tudo muito mais fácil agora que eu estou pensando. Mas eu não sei. Mas também me incentiva a... Sei lá, pular. Uma quantidade... Talvez grande demais de inimigos e me sabotar no processo. O que eu não sei se é algo que realmente eu posso deixar acontecer. Ok, eu estou ignorando também coisas que potencialmente poderiam ter combo. Ok, isso foi quase uma catástrofe. Mas quase é somente quase. E não muito além disso. Olha só para isso. Olha só como tudo está funcionando. Meu, você pode ir tão rápido jogando desse jeito. É meio que incrível. Tipo, a gente já concluiu isso aqui e agora é simplesmente questão de fazer as voltas. E é, isso aqui é somente um B, mas é porque você pega... Você pega os três bagulhos quando você pega os três bagulhos. Sim, é claro. Realmente cheio de precisão com as minhas palavras. Ok, primeiro bônus é aqui e eu completamente fracasso e me saboto. E é, isso foi triste. Isso foi... Olha, como é que eu... Eu não tenho justificativas. Eu não tenho justificativas. Eu só tenho desculpas para aquilo que aconteceu ali. Simplesmente uma vergonha imensa. Mas, hein? Falando em vergonha imensa, ainda bem que aquilo não foi uma vergonha tão imensa quanto parecia por alguns momentos. Eu não sei como eu tive problemas ali no passado. Lembre-se. Lembre-se. É aqui que você perde o combo, criatura. Não deixe tal combo acontecer, criatura. Ok? Muito obrigado. Entendeu a mensagem? Eu? Ótimo. Ponha-a em prática, por favor. Caso contrário... Oh! Olha só! Eu consegui ir tão rápido que eu vi aquilo. Que aparentemente, se você ver em todas as fases, você ganha uma roupa. O que parece exatamente o tipo de coisa perfeita para se fazer em off. Quando eu estiver jogando Pizza Tower, independentemente, com toda a certeza deste mundo. Sem certeza alguma. Peraí. E aí, ali não tem pontos. Deixa eu simplesmente seguir em frente. Uh, quer saber? Eu acho que isso vai tornar War um pouquinho mais interessante. Bom, eu não sei. Eu não sei. Eu estou simplesmente fazendo teorias no momento. O futuro realmente vai ser o que ditará o que acontecerá. Ok, muito melhor. Olha só. Nós simplesmente zoom por todos os lados. Para a direita e para a esquerda e de bordo. Não se passou praticamente tempo nenhum e a gente já está aqui. Jogo destruído. Eu fiquei um pouquinho perdido, mas tudo bem. Eu falando em ficar um pouquinho perdido. E aquilo foi ficar um pouquinho perdido 2. A vingança de ficar um pouquinho perdido. Ok? Ah, parece que o meu combo estava sendo estendido ali por alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que. O que é interessante, certamente. Ok, e aí, e aí, e aí. Aqui. Aqui. Olha, tipo, eu simplesmente estava tentando me acelerar e eu não sei por que eu estava tentando me acelerar. Esse... Uou, 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 uou. Isso. Isso. Isso é algo que eu não posso adequadamente explicar. Novamente, devido à natureza caótica do gameplay do nós, sempre pode acontecer alguma coisa esquisita como aquilo. Ok, tudo bem. Agora é só, peraí, pegar relógios. Oh, 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 oh. Eu posso ser atingido de vez em quando, mas... Oh, peraí, isso aqui é... Um perigo? Não é tão perigoso assim. Realmente não é tão perigoso assim, nem um pouco. Aqui, no entanto... Tomar a escada. Ali você simplesmente toma a escada, desacelera, dá uns saltos pra cima e é isso que você faz. Ok, beleza. Oh, ok. Quer saber? Bom lugar para se utilizar super taunt agora. Ok, tudo funciona perfeitamente bem. Ok, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ok. Venha pra cá, pelo amor de Deus. Venha pra cá. E o meu combo se foi. Sério? 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 Fazendo piada? Não. Ok. Deixa eu restaurar isso aqui. Ok. Você vai, você vai, etc. Breca. Não. Não é aqui que você breca. Você vai. Feito um lunático. Passou aquela abóbora do Pepperman. Peraí. Passou a abóbora do Pepperman. Você cai. E então você pega o nosso amigo. Aí você faz isso. Então você é chutado. Ok. A ordem dos atores foi descoberta. Ok. Sim. Eu me lembro. Eu me lembro do erro que eu cometi. Agora é só não cometer tal erro. Pepperman. Detectado. Vai pra cá. Segundo. Ok. Faz isso. É só isso que você deve fazer. Não é uma sequência natural de modo algum. Mas é o que você tem que fazer. E eu não preciso fazer isso na segunda volta. Ok. Talvez eu deva matar mais fantasmas. Talvez eu tenha sido inteligente. Jogando como pepino. Simplesmente eliminando os fantasmas. E é assim. Eu tomar tempo pra eliminar os fantasmas. Sim. Inteligente. Justo. Bom. E etc. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Ok. Agora nada nos impedirá a não ser nós mesmos. Ok? você faz isso, então você tem que fazer isso aqui, rápido, e você não perde o combo, faz isso, beleza, aquilo foi tão perfeito que honestamente me assusta, ok, ok, pelo menos eu sei que tipo, a volta a volta vai ser de boa, ok, beleza, agora a gente faz um Shine Spark aqui, então, ok, o resto é fácil, a única pessoa que pode acabar comigo é eu mesmo, e eu quase fiz isso de alguma maneira, mas felizmente foi somente quase, normalmente quase não é uma coisa boa nessas situações, mas no meu caso, aqui, definitivamente, olha só, tô cheio dos pontos, eu tô cheio dos P's, e eu tô cheio da velocidade, você poderia dizer que eu tava tentando fazer uma referência coerente, falando sobre a barra P de Super Mario Bros. 3, e dá pra perceber que eu fracassei completamente no meu intuito, ahn, pois é, na verdade, uou, ok, nós, você, quer saber, o podia simplesmente ter feito o Shine Spark, eu não preciso derrotar aquele fantasma, aquilo não é um fantasma, aquilo é um peperoni morcego, morcegos não são fantasmas, a não ser que explicitamente eles sejam fantasmas morcegos, coisa que certamente deve existir como inimigo em algum videogame, e certamente tal videogame deveria ser Castlevania, e se não é, sei lá, isso é algum tipo de crime. A propósito, meu, isso, conseguir experience só faz eu admirar Pizza Scare mais ainda como uma fase, ela é realmente divertida, ela é realmente divertida, depois que você sabe o que fazer, especialmente com nós. não é algo super, não é algo super, eu vou simplesmente dizer isto, super? Não, certamente não, mas, ok, quer saber, isso aqui é uma fase que você pode simplesmente fazer de boa. Lembre-se deste fato. Ok, agora o nosso amigo champignon vai aparecer ali, eu consigo pegar isso, consigo pegar isso, ele cai, e tudo perfeito. Tipo, basicamente, vá devagar. Essa é a lição que deve ser aprendida aqui. Não, quer saber, isso aqui potencialmente vai ser um pesadelo. Quer dizer, é um pesadelo porque, haha, mascot horror, epic of naf, mas, ah, e vocês entendem? Pesadelo de gameplay, o pior pesadelo que existe. Uhu, mas, ah, já, na verdade, normalmente você nem precisa ser tão rápido nem nada, só a maneira que você lida. Bom, uma coisa que eu não reparei é se, tipo, o negócio, o pôster de Nós The Birthday Boy é alguma coisa que, ah, ou não, é alguma coisa que continua existindo aqui ou não. Nessa mente, aquilo não justificava super-taunt. Uh, ok. Yeah, aquilo é uma maneira de fracassar completamente, caso vocês sejam curiosos. Ih, dis... Ah, meu, basicamente, todas as maneiras possivelmente imagináveis de se jogar o jogo foram... Mas, hein? Ah, isso é bizarro o que acabou de acontecer ali. Muito, muito bizarro. Meu, tô perdendo completamente todas as noções do que fazer aqui. É certamente algo incrível. Incrível. Oh, yeah, não, isso aqui vai ser mais difícil do que Pizza Scare. Eu simplesmente compreendo que isso vai ser a realidade e eu vou ter que aguentar os meus erros. Erros que eu ia chamar de inexplicáveis, mas eu tenho certeza que eles certamente são erros explicáveis, mas... Tudo bem, de um modo ou de outro. A gente se presenta, a gente vai. Uh, yeah. Nota mental também. Sabe quando você fica grudado no que... Oh, o pôster. O pôster está ali. Uh, sem dúvida alguma. Então, a referência permanece e não foi alterada. Seria legal se, sei lá, aquilo fosse alterado pra algum pôster do Pepino fazendo alguma coisa. Vai ver, sei lá, no fim das contas... Ele foi num local equivalente de Chuck & Cheese no passado e isso foi a grande inspiração que fez ele se tornar pizzaiolo. Certamente isso é algo que seria interessante. Eu não vou me preocupar com aquela bagaça do achievement da coisa. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então, yeah, de boa. Meu, eu não acredito que eu tive dificuldade com isso no... No segredo dos segredos, mas tudo bem. De uma maneira ou de outra. Por que eu perdi meu combo? Por que eu perdi o meu combo? Eu fui rápido, eu fui veloz, eu não fui atingido e eu perdi o meu combo. Por quê? Ok, eu vou ter que fazer um pouquinho de engenharia reversa naquele acontecimento. Porque aquilo é um acontecimento misterioso, certamente. Nós estamos investigando muitos mistérios, certamente, aqui. Tantos mistérios que, honestamente, cabia um mod de Scooby-Doo em Pizza Tower. Mas, realmente, cabe mod de literalmente tudo em Pizza Tower. Se assim você quiser e ânimo tiver para tornar uma realidade mais especialmente... Não, isso faz sentido, quer saber? Não, não faz. O Scooby provavelmente, simplesmente, completamente devoraria o lugar inteiro. Agora que eu estou pensando, e o Salsicha também... Os dois poderiam ser jogáveis, mas... Yeah, eu acho que, tipo... Não teria Pizza... Sobrando... Para fazer uma torre aqui. Ok, eu sei, não é literalmente feita de Pizza. Considerando todo o metal, e etc. Mas... Sei, não. Eu não sei se... Todo mundo se preocuparia muito com... A vida dos inimigos aqui, e etc. Simplesmente... Oh, é comida! Scooby, eu vou acabar com tudo! Haha! Eu acho que é o que aconteceria. Por que eu continuo deixando isso acontecer? É, olha só, Scooby, que vergonha esse cara, esse tal de nós. Ele, sem dúvida alguma, não consegue fazer nada direito. A gente conseguiria fazer tudo muito melhor do que ele. A gente é muito melhor em correr. Com certeza. A propósito, tipo, não tem uma explicação canon pro salsicha ser super bom em correr. Tipo, ele não é literalmente ex-atleta. Eu tenho quase... Oh! Ok! Pare de alertar, por favor. Eu quero pegar alguns ingredientes aqui. Isso é... Ah, tinha 100 pontos ali. Então, quer saber? Tudo valendo... Oh, não, não, não! Não acorde! Não acorde! Ok, lembre-se. Você não precisa ir rápido, criatura. Uh! Ok. Ei, nós! Por que você não jogou balde d'água nessa situação? Pra dar um curto-circuito ali? Tipo... Ok, eu acho que ele tinha somente um balde. Um balde específico para fazer isso. Ele, sei lá, talvez tenha esquecido de um deles no bolso e isso poderia ser o tipo de coisa que poderia ser demonstrado logo na abertura do jogo e se transformar numa Chekhov's Gun quando ele utilizasse. Aí todo mundo ia ficar meio... Ah, meu Deus! Era pra isso! Era pra isso que servia o balde do nóis o tempo inteiro e seria épico, mas infelizmente isso não foi exatamente algo pensado porque seria um detalhe. Um detalhe que seria mencionado em diversos vídeos. 10 detalhes de Pizza Tower que você nunca percebeu! e pessoas assistiriam o vídeo e diriam... Ah, eu não tinha percebido isso! Ahm... O que é que é pra acontecer aqui mesmo? Oh, sim, sim, sim! Acordar... Acordar criatura... Assassina! Que eu não deveria chamar de criatura assassina porque... Existe uma ambígui... Foi... Cuidado de... Ambíguos e robôs poderiam realmente ser chamados de criatura, mas talvez eles sejam parcialmente orgânicos de uma maneira ou de outra. Eu esqueci da escada! Olha, eu peço desculpas pelo crime que eu cometi. É... Me esqueci de... Ou simplesmente me esque... Ou simplesmente esqueci sem preposição. E... Ah, erro de regência. Eu peço desculpas. Mas professores de português costumam chamar isso de regicídio e... E... Absolutamente. Ok! Olá, John! Como vai você neste... Você é no John, John é seu irmão. Ahm... Tanto faz. Jerome, esqueci completamente o nome correto, mas tudo bem. Haha! Regicídio evitado. Ok. Ahm... Eu odeio! Eu odeio... a arma dele. Eu odeio... Zzzzzzzzzzzz Tchau, tchau. 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 Tchau.